Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, vem, oh, oh, ser feliz Vem, meu bem, vem, oh, oh, ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim, pai de mim Então vem, 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 meu bem, vem, oh, oh, ser feliz Então vem, vem, oh, oh, ser feliz Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, vem, oh, oh, ser feliz Vem, meu bem, vem, oh, 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 ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim, pai de mim Então vem, 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 oh, oh, ser feliz Vem, meu bem, vem, oh, oh, ser feliz Vem, meu bem, vem, oh, oh, ser feliz Então vem